A imagem do corpo do pinguim sendo levado pela correnteza é impactante. Estas fotos mostram mais dos animais mortos e espalhados pela areia. Os animais foram encontrados por um grupo de pessoas na orla da Praia Grande, no município de Arraial do Cabo. Logo em seguida, agentes da Guarda Ambiental e Marítima da cidade foram acionados. Uma ONG que lida com animais silvestres também esteve no local para apurar as circunstâncias das mortes. Segundo os especialistas, trata-se do pinguim da espécie Magalhães. Os animais costumavam viver na Patagônia chilena e argentina. Essa seria a primeira viagem da espécie que é juvenil. Eles estão fazendo a primeira grande migração deles, saindo para o mar pela primeira vez. Então algumas coisas podem dar errado. Não conseguem pescar direito, podem ser atacados por outros animais, fica sem comer, aí fica magrinho, fica hipotérmico. Mas muitas vezes nós somos também os grandes causadores de algumas patologias neles. A gente joga muito lixo no mar, eles ingerem plástico e não conseguem nem fecar, então eles acabam morrendo por causa do plástico que eles comem. A médica veterinária também deixa a recomendação caso alguém encontre o animal encalhado. O que fazer quando você olhar um pinguim na praia, né? Então eu vou pedir para todo mundo que estiver na praia encontrar um pinguim que por favor não coloque no gelo, não coloque um saquinho de gelo do lado dele, não coloque no freezer, nem no isopor com gelo, tá? O animal precisa ser aquecido, então se tiver uma toalha, envolve ele numa toalha, se tiver com medo de pegar, joga só a toalhinha em cima, coloca numa caixa de papelão e chamar a guarda ambiental, chamar os bombeiros, chamar os órgãos competentes das cidades, porque eles já sabem também o que fazer. E aí